Além dos colaboradores, o Hospital Nossa Senhora da Conceição recebe a ajuda de outras pessoas muito especiais, os voluntários. Atualmente, o HNSC conta com 14 grupos, que atuam nas mais diversas áreas. São cerca de 350 pessoas trabalhando para ajudar de forma gratuita os pacientes. E como forma de agradecimento, na tarde desta quarta-feira, o hospital organizou pelo segundo ano uma confraternização desses grupos. Além dos voluntários que atuam diretamente lá no hospital diariamente, nós temos outros grupos que se integram, como o grupo dos diabéticos, o grupo da rede feminina, o grupo girassol, são tudo grupos que estão integrados, também atendendo alguns pacientes. Então, as necessidades dos pacientes, tanto da área espiritual como material, os voluntários estão atentos. Eles estão sempre em função dos pacientes, principalmente dos pacientes do SUS. A Flora é voluntária no hospital. Ela faz parte do grupo Avoma e auxilia as mães que acabaram de dar a luz na maternidade. O grupo existe há quase 30 anos e ela está lá desde o início. O trabalho voluntário é aquele trabalho que tu tens a recompensa na hora, imediata. Então, ser voluntário é um trabalho que não tem pagamento para isso. É prazeroso. E ser voluntária da Avoma, maior ainda é prazer porque tu visita um recém-nascido. É vida. Não tem tristeza. O nosso trabalho é prazeroso fazer. Todos os grupos estiveram reunidos no Clube 7 de Julho para celebrar o trabalho prestado em 2018. Quem também contribuiu com a história do hospital neste ano foi o grupo de voluntários da Oncologia. Essa doação só é feita através de um bazar que nós fizemos de dois anos, né? Onde a gente arrecada o nosso dinheirinho, né? Pra fazer essas ações. Que é como colchões pneumáticos. Demos cesta básica. Fraudas, né? Pra aquelas pessoas que estão ali acamadas. Também damos o vonal, que é um comprimido pra enjôos. Ele é mais potente, ele é melhor, né? Pra aquelas pessoas que fazem a quimioterapia que tem os seus enjôos. Cadeiras de roda. Esse mês até a gente doou três cadeiras de rodas. Tchau, tchau.